Hello people! E aí galera, no vídeo de hoje a minha proposta é fazer uma análise do meu ponto de vista de mulher negra e analisarmos de como a gente evolui de meninas feias na infância para mulatas tipo exportação. Acompanhe o vídeo, o meu nome é Winnie e sejam muito bem vindos ao canal FreeWinnie. Pessoal, hoje voltamos a nossa série Negritudes e outros assuntos de cor. O tema de hoje é o preconceito e racismo estético que meninas e meninos negros sofrem na escola e como esse processo depois evolui para que nossos corpos sejam objetificados na fase adulta. Assim, somos considerados feios na infância e depois crescemos para nos tornar mulatas tipo exportação e negrões gato. Obviamente que essa análise vai ser feita do meu ponto de vista, da minha vivência como mulher negra e também dos relatos que eu ouvi e vi aí nos últimos anos. Mas antes de entrarmos no vídeo, quero parar um momento para pedir para você que se inscreva nesse canal teclando no botãozinho vermelho aqui embaixo. Depois de se inscrever, por favor, deixa o seu like no vídeo e caso você ache esse vídeo muito valioso e que precisa ser compartilhado, por favor, compartilhe com seus amigos e no grupo da família porque nós precisamos trazer a discussão racial para dentro das discussões normais do Brasil de hoje. Estamos no começo de julho aqui no Brasil e junho e julho a gente sabe que é época de festa junina, que para muitas pessoas é uma oportunidade maravilhosa de encher a pança de comida, de beber quentão e de dançar quadrilho. Contudo, para algumas crianças negras, as festas juninas e juninas também podem ser momentos de vivência, de humilhação por parte dos coleguinhas, assim como também é gatilho de rejeição social para adultos negros que viveram preconceito e segregação na infância nessa época. Isso aconteceu comigo pelo menos duas vezes, eu acho que na segunda ou primeira série isso aconteceu porque o parzinho não queria dançar comigo de jeito nenhum porque eu era muito feia e na quinta série eu me lembro bem desse dia, era um dia de festa junina, mas a gente estava fazendo uma coisa de culturas estrangeiras, eu estava vestida de japonesa, eu tinha até ensaiado a quadrilha, mas no final o meu par não queria dançar comigo de jeito nenhum porque eu era muito feia e para que eu não abrisse o berreiro e chorasse, a professora de ciências se ofereceu para dançar comigo nessa quadrilha e eu tive que dançar com ela porque ninguém mais queria dançar comigo. Depois da sexta ou oitava série eu não cheguei a ser convidada para dançar quadrilha e acabei tomando horror de dançar quadrilha, até hoje eu não danço quadrilha por causa disso. A questão é que eu achei que o meu caso era isolado, talvez eu fosse realmente feia sob o ponto de vista dos outros, embora eu não me visse assim. Eu era uma criança muito bem cuidada, o meu cabelo crespo apesar de dar trabalho para minha mãe era domesticado, por assim dizer, nas trancinhas e caixinhos que ela se esmerava tanto para fazer. Eu era bem alimentada, tinha boas notas, tinha boa comida, boas roupas e bons brinquedos também, era muito amada e muito apreciada pela minha família. Mas da porta para fora o assunto era diferente, quando eu chegava na escola eu só vivia com bullying, racismo e humilhações diárias. Ir à escola era um absurdo para mim, uma humilhação diária até o ponto que eu cheguei a pensar em matar a aula e eu só não matei a aula porque eu tinha muito medo de ser punida depois e também porque eu queria aprender. O meu desempenho até caiu algumas vezes na escola por causa disso. Até porque quando eu era mais velha eu já era velha o suficiente para entender que aquelas formas sutis de bullying que eu estava sofrendo eram relacionadas ao racismo e eu era sempre chamada de feia pelos colegas. Eu fui chamada de assolã, de cabelo de bombril, piolenta, fedorenta e até de macumbeira porque a minha família era espírita. Recentemente, contudo, eu descobri que essa é uma situação vivenciada por uma série de pessoas na idade escolar e a festa junina acaba trazendo gatilho para isso. Para um monte de gente a festa junina só significava ser colocado de lado e ser aí punido ou humilhado pelos coleguinhas e ser chamado de feio porque o que significava que a gente só não se enquadrava no padrão de beleza branco que é aceito por toda a sociedade até hoje. Agora na fase adulta eu sei que milhares de pessoas já passaram por essa mesma situação. A própria Djamila Ribeiro já disse em entrevista que já vivenciou isso na época da festa junina quando ninguém queria dançar com ela porque ela era muito feia. E como é difícil para a gente ter aprovação dos parzinhos na época da infância quando a gente é criança negra e para uma criança a gente ter aprovação dos seus pares é algo muito importante. Então você dizer para sua criança Não se preocupe com o que os outros vão pensar Ah, é você querer que essa criança seja adulta. É você não entender como é que a cabeça de uma criança funciona. Recentemente também eu terminei de ler o livro Eu Sei Por Que O Pássaro Canta Na Gaiola que foi escrito pela poetisa americana Maya Angelou. Nesse livro em que ela descreve a sua infância e adolescência ela fala várias vezes de como ela tinha dificuldade de se sentir bonita como ela sempre se sentia feia porque tinha pele muito escura e cabelo muito crespo e ela chegava a se comparar com as meninas brancas e loiras que tinham pele clara e cabelos moles e na fase da adolescência ela chegava a se comparar com meninas negras de cor mais clara e de cabelo mais mole porque ela era considerada feia mesmo dentro dos padrões negros. Ela se julgava feia porque era assim que as pessoas a viam. Recentemente também o IG, Saúde Mental Pop Negra, que é o IG que eu vou botar aqui para vocês entrarem e eu recomendo muito, fez uma enquete no canal deles, fez uma enquete no perfil deles sobre como a festa junina aciona esses gatilhos de rejeição social, de rejeição racial na cabeça de pessoas negras e eu consegui ler vários depoimentos de pessoas negras que sofreram nesse momento da festa junina. A festa junina, gente, é apenas um exemplo que eu estou usando aqui de como a infância das crianças negras é difícil no Brasil ainda. Pelo preconceito que a gente sofre na escola, pelo fato de que a gente não se adequa ao padrão, pela pobreza, pretensa pobreza que a maioria das crianças negras vive em pobreza hoje em dia, pela falta de acesso a oportunidade e itens de consumo, pela falta de brinquedo, pela falta de representatividade nos desenhos, nos programas infantis e nos filmes que a gente tem. Mas aí de repente a gente cresce e para a maioria de nós a valorização e o preconceito continuam. Nós continuamos sendo mal representados, a nossa beleza é invisibilizada, nós continuamos sendo desvalorizados do ponto de vista em comparação aos brancos, nós sofremos colorismo que é um julgamento pelo tom de negritude que tem na nossa pele. Mas no âmbito pessoal para algumas pessoas começa a acontecer uma inversão e os nossos corpos começam a ser valorizados e desejados do ponto de vista sexual por outras pessoas, muitas delas brancas. Sobre isso eu vi uma excelente TED Talks que foi feita alguns anos atrás pela Nathalie Neri do canal Afros e Afins, onde ela fala sobre a mulata que nunca chegou. Ela fala como ela era considerada uma criança magra e feia na infância e como ela sonhava que o corpo dela se desenvolvesse para que ela se tornasse uma mulata tipo exportação, porque aí no futuro ela seria desejada pelos homens, ela seria respeitada, ela seria valorizada pela nossa sociedade por causa do corpão de mulata negra. Para Nathalie Neri, a mulata nunca chegou, mas para outras meninas chegou. E no desenvolvimento de seios, bunda, coxas roliças e lábios carnudos, muitas mulheres se tornam fruto do desejo masculino de homens brancos e de negros, sendo que esse desejo muitas vezes é um fetiche escondido. Da mesma forma, um menino negro que pode ser considerado feio e sujo na infância, ele pode crescer para virar um negrão gato tipo Rafael Zulu, que se contenta em ser fruto do desejo das mulheres brancas ou de ser papagaio de pirata dos amigos brancos. E que muitas vezes nem tem consciência da sua objetificação, porque bebe um pouco do privilégio do fato de ser homem. E aí ele torna-se o negro gato palmiteiro, que é o cara que tenta ascender socialmente por meio de namorar mulheres brancas. Mas no fundo ele vai continuar sendo julgado quando as pessoas pensarem que ele tem baixo desempenho cognitivo, malandragem e violência. Já a mulher, que foi a menina feia na infância, cresce para ser transformada num animal sexual de carga, forte, guerreira, sem tempo ruim, boa de cama e extremamente fértil. Mas a realidade é que ela vai se tornar uma pessoa sozinha, que vai viver num celibato compulsório, que vai criar os filhos do modo solo e que vai ser sempre tratada como burra ou hipersexualizada. E como conclusão, gente, o que fica pra mim é um questionamento. Como é que nós, pessoas negras, conseguimos passar por um processo como esse? Como é que o racismo é uma estrutura tão hipócrita que faz com que nós sejamos considerados feios na infância e ao mesmo tempo sejamos valorizados do ponto de vista sexual na fase adulta? O racismo só resume a aceitação dos negros em dois pontos de vista, na mansidão ou na sexualização. A gente só aceita homens e mulheres negros caso eles sejam ou chaveirinho de branco ou então sejam masters na cama. Mas, no final, nós continuamos sendo feios e desvalorizados pela nossa cor de pele e pelos nossos cabelos. A tal democracia racial, que é uma fábula que dizem que a gente vive no Brasil, é a estrutura mais hipócrita que existe, que só fica escancarada, né? A hipocrisia só fica escancarada porque o preconceito fica mais forte na infância, já que as crianças têm menos tendência de mentir e de serem dissimuladas do que os adultos. Mas, na fase adulta, a gente finge que tá tudo bem, mas o ser humano negro continua estando na base da sociedade, sendo as maiores vítimas de violência policial, mulheres sendo vítimas de violência doméstica, recebendo os menores salários, mesmo as mulatas tipo exportação. E, por isso, gente, como é que a gente consegue passar por esse tipo de processo mantendo a nossa sanidade mental, entendeu? A gente precisa discutir esse assunto porque a gente precisa prezar pela sanidade mental das nossas crianças e futuros adultos. Porque eu, por exemplo, não quero ter filhos que sofram bullying, sejam considerados feios na infância, fora de casa, e que no futuro sejam sexualizados porque isso não vai fazer bem a cabeça deles. A gente precisa discutir esses assuntos porque algo tem que mudar. O racismo estrutural tem que deixar de existir. E pra gente deixar de existir, fazer com que uma coisa que é tabu, que é democracia racial venha às luzes, a gente precisa começar a discutir. Pois é, pessoal. Isso é o que eu queria conversar com vocês, discutir, trazer alguns questionamentos pra vocês hoje. Continuamos sempre tendo os nossos vídeos da série Negritudes e Outros Assuntos de Cor, pelo menos uma vez por mês nesse canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E caso esse vídeo tenha tocado vocês, caso vocês tenham presenciado uma situação ou tenham tido esse tipo de vivência, por favor, compartilhe com a gente as suas vivências, comente aqui no vídeo a situação que você já viveu. Eu também vou deixar na descrição do vídeo links para os vídeos anteriores e também para vídeos de outros canais que falam desse tipo de assunto. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever nesse canal, no botãozinho vermelho, e de deixar o seu like. Era isso que eu tinha pra hoje. Fico por aqui. Beijos e até a próxima!